Presidente, eu estava querendo ser breve o meu comentário aqui, mas é convidar aqui nós, a Comissão de Saúde, na verdade a gente está tendo muita reclamação da nossa UPA, sabe? Sempre eu falei isso aqui, é difícil chegar a 100%, é difícil não ter reclamação, né? Nós todo mundo sabendo como é a área de saúde hoje, é complicado, mas tem muita reclamação que o povo cobra e reclama que eu acho que tem coisas que podem ser melhoradas, sabe? Então eu, como presidente da Comissão de Saúde, vou convidar o amigo nosso, o Lúcio, né? Ligerinho, para a gente estar fazendo a reunião com a diretoria lá do PA. Na verdade seria bom todos, né? Porque tem virado novo, só que como com essa pandemia talvez eles não vão querer reunir todo mundo. Sempre durante essa pandemia está reunindo só dois ou três por causa da pandemia. Mas aí eu vou estar conversando com o presidente, para a gente marcar, é até bom para os virados novos conhecer como é que está sendo acompanhado, né? Aqueles leitos novos, aqueles leitos que foram feitos novos aí pela Vale, parece que está parado, estão estudando para ver se conseguem abrir mais dez leitos. Então acho que é necessário a gente marcar essa reunião. Eu vou estar olhando quantas pessoas mais ou menos no limite que pode ir, para a gente estar vendo que pode ser melhorado, né? E dar alguns sugestões para a gente, porque o povo está sofrendo. Tem sofrido muito aí, nós todo mundo sabendo nessa pandemia como é que está, né? E tem gente que está ficando lá oito, nove dias lá. Na verdade todos sabemos que lá é mais uma observação. E tem paciente ficando internado. Não tem comida, né? Porque lá não serve almoço, nem janta, nem café. Então a família fica sofrendo com o paciente, situação, não pode entrar para visitar e não consegue transferência. Então eu queria a gente marcar isso aí, estar sentando com a diretoria para ver o que pode ser feito, que a gente pode ajudar também. Porque é uma coisa que deixa de desejar. A gente sabe, nós sabemos que Certo Lagoa recebe os pacientes lá, não é favor, não. É obrigação. O município de Paraupeba paga para isso. Então, talvez, parece que é favor que está fazendo, não consegue transferência. O paciente fica sete, oito dias aqui na UPA, aqui, esperando a transferência e não consegue, parecendo que nós estamos dando de favor. Na verdade, Paraupeba paga para isso. Então tem que sentar e ver o que está acontecendo, porque não consegue transferência. Sempre a gente tem que correr atrás de médico, amigo, correr atrás, no jeito que a gente dá para tentar transferir. E hoje está complicado, até com o jeito que a gente tem, porque está tudo lotado. Nossa Senhora das Graças, o municipal, tudo lotado. Então está meio complicado. Então fica aqui esse convite aqui, para a gente estar marcando. Eu, como presidente de Lúcio, ele geria, já vou ligar amanhã para marcar, para a gente sentar. Hoje mesmo eu tive uma ligação de uma senhora, chegou com uma criança lá, um rapaz, na verdade é de menor. Oito horas da manhã e foi liberado duas horas. E ele ficou sentindo dor de oito da manhã até duas da tarde. E ficou lá sem nenhum medicamento, mais nenhum. Então, não acho que tem. Isso foi a mãe que me passou. E eu vou marcar e a gente vai levar. Eu estou com o nome da médica, estou com o nome da mãe. Para a gente estar olhando mais isso aí com carinho, porque aí não dá certo. A pessoa ficar lá de oito da manhã até duas horas da tarde e não tomar um remédio para dor, ele mandou para casa e falou que se sentir dor, tomar um anualgínio, um de pirônio. Então, acho que é importante a gente marcar essa reunião aí. Já começar o ano, a gente já está acompanhando como é que está sendo feito o trabalho e se esses novos leitos vão ser abertos. porque seria muito bom se conseguisse abrir pelo menos dez, mais dez, para ter entendido essa demanda. A última reunião que eu tive parece que conseguiu mais um ventilador, mais um ventilador. Parece que são três ventiladores fixos e um móvel. Já tem ajudado. Mas precisamos de leite também. Porque as coisas estão aumentando, estão piorando e as pessoas estão sofrendo. E cobra, cobra. E nós, como vereador, sempre temos que ter uma resposta. E para ter resposta, a gente tem que fazer a reunião e sentar para ver o que pode ser feito, o que pode ajudar. Durante esse tempo todo que eu fui presidente, eu passei 20 mil todo mês para a UBA. Acredito que o presidente maior brasileiro vai continuar, porque nós sabemos que está ajudando muito, mas temos que estar cobrando, olhando, porque onde tem dinheiro público, nós fomos pagos para fiscalizar. Então, eu queria só deixar bem claro isso aí e voltar convidando a comissão e a gente estar olhando isso aí. São essas palavras. Muito obrigado, presidente. Eu queria deixar um recado aqui, parabenizar o nosso amigo Pedro Fernando da Silva, que todo mundo conhece. Conhece Pedro Soldado, Cabedo, está fazendo hoje 74 anos. É uma pessoa admirada, trabalhou na frente da nossa Polícia Militar e na nossa cidade por muitos anos, hoje aposentado. Queria estar dando os parabéns pela passagem do seu aniversário. E também aproveitando a oportunidade, né? Pedir a Deus que abençoe a família do nosso amigo vereador Carlos Roberto da Silveira, né? O Roberto está bem, a esposa dele, o Léo, já melhorou. Parece que a esposa dele está internada, não sei se saiu. Mas estava passando bem, hoje eu não tive notícia dela. Mas ontem, a notícia que teve de ontem, que ela estava passando bem. Que Deus abençoa, né? Ele também parece que nem fez o teste. Deus abençoa que não dá nada. Que na próxima vez não, está aí presente com a gente. São essas palavras. Muito obrigado.